Fala pessoal, tudo bem? Arthur Igreja por aqui. E no começo do ano sempre fica aquela pergunta, quais são as principais tendências? O que nós já conseguimos enxergar nesse momento que pode impactar o nosso negócio? Um ano que vai ser tão turbulento, tão agitado, mas cheio de oportunidades. Para responder essas e as suas perguntas, eu te convido para o evento Mega Tendências 2022, que acontece no dia 19 de janeiro, a partir das 15 horas. 19 de janeiro, 15 horas. Eu te vejo lá. Prepare as suas perguntas. Eu estou trazendo um material inédito a respeito de Mega Tendências 2022. Para se inscrever, é só clicar no link dessa publicação aqui. Te vejo lá.